Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela viva, tela de cara e coragem Solta esse seu mundo e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela viva, tela de cara e coragem